Vamos tacar fogo, porque tacando fogo, fazendo alvoroço, rebelião, eles vão ver a gente, porque a gente calado ninguém vê a gente. Então vamos gritar, vamos tacar fogo, vamos fazer acontecer, cair eles ver. E essa revolta toda tem apenas um motivo, os alunos colocaram fogo aqui na rodovia, fecharam as duas passagens para poder protestar contra a falta de segurança. Eles estudam aqui nesse colégio, que foi vítima de um arrastão. Os bandidos entraram e roubaram todos os estudantes. Mais de 80 alunos estudam aqui à noite, todos foram roubados. A gente estava no momento de troca de professores, eles chegaram armados, falando que era um assalto para a gente poder estar passando os celulares para eles. E eles já chegaram invadindo, mandando a gente abaixar a cabeça, xingando a gente o tempo todo, agressivos. Tinha crianças dentro da sala de aula, os meninos ficam todos em pânico. E aí eles levou o celular, levou mochila, levou corrente que os meninos tinham no pescoço, tênis, levaram tudo. Por causa do protesto, teve motorista que subiu na calçada, saiu na contramão ou deu ré no meio da rodovia. Um ônibus do eixo Anhanguera ficou parado um tempão ali. Os passageiros chegaram a descer, mas depois seguiram viagem. A polícia militar acompanhou tudo. A revolta dos estudantes é maior ainda, porque essa não é a primeira vez. Da outra vez aconteceu também, veio a reportagem, fizeram uma matéria e tudo. Pensamos que ia resolver a situação, que a polícia ia estar se dedicando mais à segurança da escola, que ia ter mais um patrulhamento ostensivo, mas não aconteceu isso. E pior que o problema é na vizinhança inteira. Minha casa já foi assaltada, meus vizinhos ali do outro lado do asfalto também já foram assaltados, já falou pra mim já. Não é a primeira vez, não é só no colégio. Nós vizinhos também estamos sofrendo com essa situação. A insegurança tira o ânimo dos alunos. Eles fazem parte do EJA, uma espécie de supletivo das escolas públicas. Antes de estudar, eles também trabalham o dia inteiro. A gente trabalha, vem pra escola pra estar estudando e aí se depara com uma situação dessa, que tá aí um absurdo de perigoso, né? A gente já trabalha, chega do trabalho pra vir pra escola, pra estudar. E chega na escola, a gente já tem um obstáculo, que é o cansaço, né? E aí chega na escola e tem mais uma situação dessa, a gente fica até meio que revoltado. A professora tá preocupada com isso e pede ajuda da polícia. Vocês precisavam de uma viatura aqui na porta todo dia? Sim, permanente, que viesse todos os dias estar aqui na escola. Só assim a gente conseguiria inibir esses bandidos e os professores sentiriam seguros, os alunos. A polícia militar disse que fez um compromisso com a escola e vai aumentar o policiamento. É o que os alunos esperam, pra não ter que repetir essa cena. Queremos segurança! Queremos segurança! Queremos segurança!